Fábio Bras, de Naviraí, tudo pronto? Atenção aí, Tião Duval e Aboiado, Toro Armeiro pra ele. Rede Sol, Supermercados, manda o portão, tudo pronto. Marca Cuiabano Lima, segue lá no Instagram. Abre o portão, leva legal, atenção, Fábio Bras, colado no Toro, ele é duro. Na mão dele, na mão dele, na mão dele, vai parar. Leva legal, mostrou, esfora, pula, fora. Cuiabano Lima. Uma apresentação tecnicamente perfeita, comenta Henrique. Passada perfeita de Fábio Bras, o Crazy, mostra o cartão de visitas. Ele já foi campeão aqui em Mirasol, já foi campeão no Rio Preto, o Cão Tribus, fazendo a lição de casa. Travando o joelho, buscando o Toro, pula, pula. Que passada perfeita, concluímos então, o Rodentoros, na primeira noite em Mirasol.